Esse vídeo foi gravado em live lá na Roxinha, todas as terças e quintas, às 7 e meia da noite. Vamos jogar uma Guntlet? Que essa aqui eu acho que foi uma que eu não vi ainda. Tem Guntlet, Guntlet Elimination e Guntlet Turmoil. Esse aqui deve ser bem bizarro, né mano? Mas vamos lá, vai! Eu vou jogar com... deixa eu ver... Acho que eu vou de Drumeck Entire, hein mano? Vamos de Drumeck Entire aqui. Deixa eu ver quem que eu vou escolher. Tá, vamos fazer assim então, ó. Vamos trocar aqui. Vamos pôr pra gente jogar contra a... Todo mundo aqui da Judgment Day. Vai, a gente aproveita e vê a entrada deles. Vambora então, senhoras e senhores. Massa! Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Vamos ver, vai. Presentation Options, vamos ver se vai funcionar. On. Aê, funcionou. Então vambora. Vambora! Caraca, mano, eu tô tomando um pau aqui do Damien Priest. Ai, que delícia! Para com isso, mano! Que saco, velho! Toda hora esse golpe! Puta cara chato, mano! Sai! Eu tinha revertido ali e ele entendeu que eu dei bloco. É mesmo, velho? Eu tinha revertido e ele entendeu que eu dei bloco, mano. Ah, ele nem apareceu pro triângulo aqui. Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Sai fora! Que merda, velho! Aí ferrou aqui, produção. Ferrou pra mim aqui, produção. Ferrou aqui. Sai fora! Para Claymore! Claymore! Claymore de novo! É assim que se faz. Um, dois... Tá lá! Eliminado! Oh, Drew McIntyre! Oh, Drew McIntyre! E agora vem Dominique Mysterio! Tô só começando com você, meu querido. Você é o bichão mesmo, hein, doido? 3, 2, 1... Claymore! Nossa, que batada, irmão! 1, 2... Bom, como esperado, Dominique não deu nem pro cheiro, né, rapaziada? Cucu! E agora vem Finn Balor! Não, 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 não! Aí eu acho que eu posso perder, hein, rapaziada? É, tá bom. Vamos, Drew! Ah, aí deu ruim demais, velho. Calma, calma, aí eu não tenho nem resiliência. Isso que é pior, velho. Ah! Tinha resiliência, sim. Rapaz, eu não ia ganhar isso aqui, hein, mano. Eu já ia perder, já, mano. Ah, não! Double stop! Aí ferrou, produção. Aí ferrou! Uhul! This is a... Bota pra fora! Close line on Balor! Levanta, Balor! Vamos! Vamos! Correu na corda! Summer! Sob! Plant! Ah! Meu Deus, o impossível vai acontecer! Oh, será que eu não? Por que que no estômago? Não! Não, 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 não! Oh! Plant! Sander! Oh! Ah! Chupa, Fimbelo, receba! Ah! Já era! Meu amigo! Bora! Levanta! Levanta! Claymore! Bora! Um! Dois! Tá! Cagão, sem exceção. Cagada nada, para! Altamente jogável! Altamente jogável!